Oi galerinha, aqui é o Matheus FCD, trazendo mais um vídeo para o canal. O Boogie Bot está passando por atualizações de Halloween e está com esses itens maneiros. Essas abóboras, velas, tochas e árvores que são vendidas na loja. Agora, para conseguir os dois, você tem que ir de porta em porta pedindo. Mas cuidado, você também pode acerdar mal. Vamos lá, a primeira casinha está ali. Tem outra ali. Elas ficam entre as fadas. Vamos usar a jetpack. O que será que vai vir? Olá, gostosuras ou travessuras? Vamos ver. Ei, gostosura. Balinha roxa. Vamos para outra casa. Vou mudar para o time vermelho. Olá, gostosuras ou travessuras? Não, não, não. Foi a travessura. Vamos ver se achamos mais. Ali! Ali! Olá, gostou de ouvir essa travessura? Oba, outro doce, laranja. Para mim é amarelo, mas o dono do jogo disse que é laranja. Então, para. Agora é só ficar esperando as casas aparecerem e ver se vai ser dura ou travessura. Lascou, é travessura. Olá, gostosura ou travessura? Olá, gostosura ou travessura? Legal, a balinha laranja combina com a roxa. Agora eu vou correr mais rápido e pular mais alto. Olá, gostosura ou travessura? Na atualização, está a venda na loja essas abóboras. Lanternas, tocha, velas e árvores. Clicando na abóbora, ela vai ficar normal ou com o rosto. Ok, garaninha. Se gostaram do vídeo, dê um like e se inscreve no canal. Tchau!